Bom gente, se tem pessoas com dificuldade para encontrar emprego, imagine quem precisa ter o registro para exercer a atividade e não está conseguindo nem manter as taxas, as anuidades em dia. Aí fica mais difícil, né? Pois é, por isso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas está com uma campanha de conciliação, como nos explica o vice-presidente que já está aqui com a gente, José Carlos Paiva. Muito bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Amazônia. Bom dia, Luana. Bom dia, Luélito. A gente sabe que muitas vezes tem algumas profissões que exigem mais impostos, mas é importante estar na lei até para você estar respaldado e o cliente também. E nesse caso é um grande incentivo à legalidade, né? Com certeza. O registro do nosso Conselho é como se fosse uma certificação para a sociedade de que aqueles profissionais e aquelas empresas estão habilitados a exercer a profissão. A Fundação Nacional de Engenheiros, que é uma entidade nacional, fez um levantamento que nos primeiros seis meses houve um número de desemprego muito alto na área da engenharia, em torno de 14 mil postos de trabalho em todo o país. Então, diante desse cenário que o nosso estado não é diferente, também os nossos profissionais foram muito afetados. Então, mais um motivo para que a gente promova esse mês de conciliação. E como é que vai ser essa campanha de conciliação? Nós estamos promovendo uma grande promoção onde nós teremos aí em torno de quase 95% de descontos nas lutas para quem está em débito com o nosso Conselho. Além do desconto, nós também promoveremos um parcelamento dessas dívidas em até dez meses. Isso, cada um vai ver a melhor condição de pagamento e pode parcelar até em dez meses. E como é que está em inadimplência? Tem muita gente? Infelizmente, isso é uma realidade. A nossa inadimplência chega a 50% do número de profissionais. É muito alto. Existe uma tendência de crescimento nesse número. Então, é por isso que essa conciliação é importantíssima nesse mês de ano de hoje. Vamos lembrar, então, o site pelo qual as pessoas têm acesso a essa possibilidade de parcelamento? Nós podemos fazer de duas formas. Pelo nosso site, www.creia-am.org.br Ou diretamente na sede do nosso Conselho, que fica na rua Costa Azevedo, número 174, bem próximo ali à Praça Sebastião. Só evidenciando que aqueles débitos que estão em dívida ativa e de alta infração só poderão ser realizados diretamente na sede do nosso Conselho. As anunidades, sim, através do site. Esses engenheiros aí que estão sem o registro, o que acontece se o povo pega e trabalha? Pois é. Para que os profissionais exerçam legalmente a profissão, eles precisam estar registrados no nosso Conselho. Então, aqueles que estão em débito com o nosso Conselho, eles estão com o seu registro interrompidos, sem poder atuar. Então, isso para a sociedade é como se não tivesse aquele carimbo de certificação. Não, que é a chancela do Conselho. A chancela do Conselho. Muito bem. Então, está aí feito o alerta para você que é engenheiro para buscar se legalizar junto ao Conselho. Obrigada pela sua participação com a gente hoje. É importantíssimo falar sobre isso, Zé Carlos. Obrigado a nós do Conselho. Obrigado. Bom dia.